Olá, comunidade UFBA! Será que você sabe todos os serviços que a universidade oferta para você? Meu nome é Luísa. Meu nome é Murilo. Meu nome é Karen. Meu nome é Tainá. E meu nome é André. Vem com a gente! Olá, pessoal! Estamos aqui na Portaria 1 do Campus Ondina, onde vamos falar dos serviços universitários daqui. Vem com a gente! Fizemos essa parada para situar vocês onde estamos. Mais à frente, vamos para a Praça das Artes. Logo atrás é a Portaria 1, e aqui ao lado fica o ponto do Buzúfiba, que vamos falar depois. Então aqui é a Praça das Artes, onde fica o nosso RU, Biblioteca, Pafirês e Letras. Vocês já conhecem o RU de Ondina? O restaurante universitário Manuel José de Carvalho está localizado no Campus Ondina, na Praça das Artes. Funciona das 11h às 14h para o almoço e das 17h às 20h para o jantar. Venham cedo se não quiserem enfrentar muita fila. De segunda a sexta, a estimativa é de 2.600 refeições diárias. Aos sábados, o RU oferecerá cerca de 1.200 refeições e aos domingos e feriados, 700 refeições em média. Estudantes bolsistas, auxílio-moradia e alimentação estão isentos do pagamento, tendo a fila somente para eles. E os demais estudantes de graduação e pós-graduação pagam o valor de R$ 2,50. Já os servidores da UFBA pagam R$ 14,39 pela refeição, precisando apresentar documento de identificação com foto e comprovante de matrícula. Podem não ser online ou impresso e a forma de pagamento é apenas em dinheiro. O local é espaçoso, ventilado, colorido, contendo pias para lavar as mãos. E gênio em primeiro lugar, né? Deu aquela vontade de ir ao banheiro? Não se preocupe. Nossa Rio tem sanitários para você. Banheiros feminino e no final do corredor, o masculino, pois nunca se sabe quando vão surgir emergências, não é verdade? É isso, pessoal. Aproveitem e comam bastante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, que possui uma estética futurista com dois andares. Logo na entrada, é possível perceber nas escadas algumas frases motivacionais, que não precisa de uma motivaçãozinha para seguir o dia estudando. E essa biblioteca tem uma variedade de motivações para te inspirar na hora dos estudos. Possui UFA grátis, muitos lugares para estudar, tirar um cochilo e descansar entre uma aula turbulenta e outra. Além de possuir uma variedade de quadros, pinturas e muitas cores. Funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, somente a sala de estudos, das 8h às 16h. E lembre-se que você está em uma biblioteca, então, silêncio, shhh. No primeiro andar, tem um espaço bem amplo para fazer reuniões de trabalho, e até assistir aquela aula online que marcaram de última hora. Essa biblioteca possui um acervo muito grande de livros, englobando áreas das humanidades, ciências sociais, naturais, áreas da saúde, artes, literatura, enfim, tem de tudo. Onde a qualquer momento você pode estar vindo, dar uma conferida naquele livro que o professor solicitou em aula, então só vem. As estantes estão enumeradas por áreas de conhecimento e sessões, sendo devidamente enumeradas, tornando bem fácil achar o livro que procura. Para se cadastrar e poder levar um livro para casa, é bem prático também. É só levar a identidade, comprovante de matrícula, se cadastrar, fazer uma senha na hora e prontinho, pode levar seu livro. Só fique ligado nos prazos para não se perder na hora de devolver os livros, hein? Se não quiser levar o livro e tiver um tempo livre para ler, na biblioteca também possui espaços para estudar sem precisar sair com o livro, então não tem desculpas para não estudar, só vem. No segundo andar, o prédio abriga em suas instalações a biblioteca Lugares de Memória, onde ocorrem exposições de livros e artistas baianos, tendo sessões somente com estudos baianos. Então, galera, pegamos um atalho pelo Instituto de Física e viemos para aqui na Biblioteca de Ciências e Tecnologia. Fica aqui no Campus Undina, próxima do Instituto de Geossciências, Química e Física. Vocês podem ver muita arte em azulejo e essa rampa de acessibilidade, super importante, né galera? Chegamos um pouco fora do horário, pois já estava fechado, mas... Para vocês saberem, o Instituto de Física fica realmente em frente e mais na frente sai lá em Química e Geossciências. Essa biblioteca funciona das 7 às 17 horas, mas vejam que tem estrutura semelhante da Biblioteca Central que mostramos antes. Então, galera, continuando a nossa tour, só para lembrar vocês que por ali é a Portaria 1, em frente é o Acesso à Praça das Artes e Biu, enfim. E aqui fica o ponto do Buzuf, mas já tem algumas pessoas aguardando, dá para ver o Buzu que vamos pegar já já. E logo aqui atrás fica o Pafium, Matemática e Estatística. Então, não tem erro. O ponto fica nesse estacionamento e agora vamos aguardar um pouquinho o horário do Buzufba. Esse ônibus que está vindo é a Rota Express, a linha mais nova, que faz uma rota que vai até o Centro de Esporte e segue para o Campus Canela. E uma dica para você que não gosta de ônibus parecendo uma lata de sardinha, ele sempre vai vazio. Então, fica ligado. E agora vem o nosso B3, que vai nos levar até o Bairro da Graça para a Faculdade de Direito. Então, vem com a gente nessa aventura. Bom, galera, o B3 já deixou a gente aqui na Faculdade de Direito. Agora vamos encontrar a entrada. Achamos a entrada da faculdade. No começo tem esse espaço mais cultural, que podemos chamar de um museu, com vários monumentos com relação jurídica. E se vocês observarem, tem uma vista muito bonita daqui. Nesse corredor, vamos ter acesso a serviço jurídico, que é só para estudantes. Então, aqui no final do corredor, é onde fica localizado o Serviço de Apoio Jurídico da Bahia, o Saju. Atualmente, o Saju Bahia engloba dois núcleos de trabalho. O Núcleo de Assistência, que faz acompanhamento judicial e extrajudicial, com atendimento individualizado. E o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular, o Najup, que trabalha com demandas coletivas, com ênfase na educação jurídica popular, e acompanhamento e auxílio na formação política e jurídica da comunidade. Então, a sala é bem receptiva, com muito colorido, arte, conforto, possui três salas de núcleo de assessoria, sala de reunião, e no fim desse corredor, fica a sala de atendimento, bem mais reservado para resolver aquele problemão. Ainda tem uma algunha para você ficar mais tranquilo. A Biblioteca Universitária de Saúde, professor Álvaro Rubem de Pinho, está localizada no Campus do Canela, e conta com os acervos da Escola de Enfermagem, Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Farmácia, Medicina, Nutrição, Saúde Coletiva e até a do próprio UPS, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Ao chegar, você deve ir até a recepção e solicitar um armário. Para isso, você vai precisar lembrar do número de matrícula e da senha que você fez no cadastro da biblioteca. Feito isso, você poderá ter acesso à sala de consulta e todo o acervo que a biblioteca dispõe. O horário de funcionamento é das 7h até as 21h, de segunda a sexta. Aos sábados, você pode ter acesso à biblioteca, das 8h às 14h, mas apenas ao salão de leitura. e até a próxima. Vale lembrar que todos os livros estão alocados de acordo com o código. Essa estratégia facilita e muito a localização do livro pelo aluno, que pode fazer a consulta prévia no site da biblioteca, o Pérgamo. Com essa dica, será que vocês conseguem adivinhar qual vai ser o próximo serviço? Apareceu aquele incômodo no dente? Fiquem tranquilos. A Faculdade de Odonto oferece serviços de urgência, triagem, endodontia e muitos outros. O atendimento ocorre das 8h às 17h. E anota aí, você vai precisar levar o RG, CPF, cartão SUS e o comprovante de residência e se dirigir até o terceiro piso, onde fica a recepção da Faculdade de Odonto. Para mais informações, basta acessar o Instagram do serviço. E aproveita e já segue para ficar ligado nas recomendações e novidades. Na Faculdade de Farmácia, localizada no campus de Ondina, você pode fazer exames laboratoriais. Para isso, você deve marcar seu exame via site, anexar a requisição e levar o cartão SUS no dia do exame. As coletas são realizadas no período das 8h até as 10h e a entrega de resultados é feita das 11h às 12h. Caso você não consiga fazer a marcação, informe no número de WhatsApp que vamos deixar aqui na descrição. Lá você pode informar que não conseguiu a vaga e se houver desistência, eles irão alocar os usuários por ordem de solicitação. O RU do Canela fica ao lado do PAC, pavilhão de aulas do Canela, e segue o mesmo sistema do RU de Ondina. Você vai entrar na fila e esperar a senha. Já deixa o comprovante de matrícula e um documento com foto na mão para agilizar na distribuição das fichas. O valor é R$ 2,50 e é sempre bom ter o dinheiro trocado, até porque o RU não aceita pagamento via Pix. O restaurante sempre oferece duas opções de almoço, uma para os vegetarianos e outra para aqueles que comem carne. Vocês serão servidos com porções generosas e terão direito a suco e uma sobremesa. Pronto, está abastecido para mais um ciclo de estudo. O Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares ou Smurve fica no bairro do Canela e foi idealizado para atender as demandas estudantis durante a gestão do reitor Edgar Santos. A oferta de serviços é muito grande, assim como a sua procura. Você pode ter acesso a nutricionistas, psiquiatras, ginecologistas, endócrinos, urologistas, homeopatas, acupunturistas e muitos outros. Para ter acesso aos serviços do Smurve, basta acessar o site do serviço e clicar em Agenda Médica. Mas lembre-se, você vai precisar informar sua matrícula e senha. Agora corre! Todo início de mês, novas vagas são abertas para toda a comunidade, a partir da meia-noite. Que a sorte seja a seu favor! O Laboratório de Imunologia do ICS realiza exames de imunodiagnóstico e imunodosagens para pacientes do SUS em Salvador e no interior da Bahia. Ele está aberto tanto para estudantes quanto para o público em geral, com suas atividades iniciando às 6 horas da manhã. O atendimento é realizado por demanda espontânea, mas distribuição diária de 100 fichas, respeitando a ordem de chegada. Agora você não tem desculpa para não fazer aquele exame, não é? Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau!